Já faz algum tempo que a Samsung está presente no mercado de fones de ouvido, que geralmente ou acompanha algum equipamento delas ou vem para complementar a experiência. Lançado em 2014 em uma versão com cabos e posteriormente em 2015 na versão wireless, o Level On é uma opção over the ear que tivemos o prazer de testar nas últimas semanas. Será que ele vale a pena e onde que ele se enquadra em um mercado bem saturado de modelos que é o de fones de ouvido? O Level On Wireless possui uma construção com bastante plástico, e isso não quer dizer que ela é ruim, porque é muito bem acabada e proporciona um bom nível de elasticidade para ele, justamente para ele se adaptar a você. Cada um dos auscultadores também é maleável e se molda ao seu tipo de cabeça. Além disso, ele é regulável, como qualquer fone de ouvido deve ser, e felizmente pode ser dobrado, coisa que nem todos são e que para mim é ótimo, já que eu sempre gosto de levar um fone na motila. Ele encaixou bem na minha orelha, mas como todo over the ear começou a esquentar um pouco depois de um certo tempo de uso. Apesar de ele não ser super estilosão, o Level On Wireless é portátil e muito usual. Ele está disponível em preto, azul, vermelho e claro, a branca que temos aqui. Basta dobrar, colocar nessa capinha bem bonitinha que já acompanha ele, e eu já estou pronto para passar o dia recebendo olhares de estranhamento cada vez que eu bato nele. Bate nele? É, é quase isso. No escultador direito, bem aqui, você consegue ativar as funções através de gestos. Para cima e para baixo é o volume, para frente e para trás passa a música, e apertado às vezes, pausa ou reinicia a música. Se você usa um aparelho Samsung, pode apertar e segurar por 3 segundos para ativar o S-Voice. Um benefício bem legal, mas claro, limitado aos produtos Samsung. Aliás, eu havia lido na internet que esses comandos não funcionavam no iPhone, mas eu não tive esse problema, ele funcionou bem, funcionou tudo certinho. O que me incomodou um pouco foi que o YouTube, o Netflix e qualquer outra coisa que seja vídeo e som, ficaram ligeiramente desincronizados. É pouco, mas dá aquela agonia, porque não parece que a pessoa está falando de verdade. No Android, por sua vez, tudo certinho, tudo sincronizado, então, se você é usuário do iPhone, é bom não considerar esse modelo, já que ele parece não estar otimizado. Voltando para os gestos, eu achei eles bastante intuitivos. E com isso, o aparelho ficou com apenas dois botões no próprio lado direito, o de ligar e desligar o Bluetooth e o ANC. Empurrou para cima e segurou, faz com que o Bluetooth comece a parear, enquanto para baixo desliga o fone. O ANC é o Active Noise Cancelling, ou, em tradução literal, cancelamento de ruído ativo. Isso quer dizer que, além das espumas que já dão uma abafada no seu ouvido, existem mais quatro microfones no equipamento que captam e enviam sinais contrários, para eliminar certas frequências e reduzir ainda mais o ruído exterior. Eu acho essa tecnologia fude boa. Ela dá uma diferença principalmente nas frequências mais graves, então o som de turbina de avião é eliminado, mas uma voz é apenas bem reduzida. Fica só um finzinho dela aparecendo. Segundo minhas pesquisas, existem equipamentos com cancelamento melhor, mas, consequentemente, eles são bem mais caros. No meu caso, ele pareceu uma ótima opção para escritório, afinal, não eliminou todo o som, mas com a música ajudando, criou um espaço para eu trabalhar com uma TV funcionando do meu lado, por exemplo. Só vale lembrar que essa tecnologia gasta mais bateria, então a Samsung promete 23 horas de uso contínuo, sem o ANC, e 11 horas com a função ligada. No geral, principalmente sem o ANC, o Level 1 fica na média de bateria de modelos para essa faixa de preço. Para o meu tipo de uso, deu uns 4 dias úteis com o ANC. Por falar em som, eu gostei do Level 1, mas eu não me impressionei com ele. Ele é, para efeito de comparação, mais encorpado que o W800BT da Edifier, que já analisamos por aqui. Ele conta com mais graves, mas não a ponto de embolar músicas de rock e metal, como o Sony MDR-XB450. Mas o que eu achei que ficou faltando foi um pouco mais de punch, coisa que o Edifier W855BT entregou. Mas claro, esse já tem um preço superior e não tem ANC. É mais para vocês entenderem um pouco mais. Tudo isso é entregue pelos drivers de 40mm e tecnologia de diafragma de camada dupla, que promete dar mais definição. Novamente, a qualidade é legal, não vai cansar o ouvido, vai dar para curtir bem, mas não é incrível. O aplicativo Samsung Level te dá algumas opções de equalização para você adaptar o fone para o seu tipo de uso. As opções não são extremamente variadas, mas já ajudam a melhorar a experiência com o fone. É possível também parear dois fones em um único smartphone, tal como o Jaybird X3 que analisamos anteriormente. O problema é que isso não vale para todos os modelos da Level, tem que ser apenas um Level 1 com outro Level 1. Vale ressaltar que o microfone não é incrível, mas é melhor do que a maioria dos fones intra-auriculares. E claro, depende também da transferência via Bluetooth. Esse é um exemplo do microfone do Samsung Level 1 e ele é geralmente melhor do que o de fones intra-auriculares. Como vocês podem ver, ele é até parecido com o do MacBook Air, que ajuda bastante na hora de fazer ligações pelo Skype ou falar com outras pessoas. Para fechar, vale falar sobre conexões. O Level 1 possui um Bluetooth de apenas 3.0, o que pode diminuir um pouco do seu campo de atuação, mas como eu geralmente usei na frente do PC ou ouvindo coisas com o celular no mesmo cômodo, não me incomodou nada. Ou até com o celular no bolso, não incomoda. Andar um pouco pela casa também não é problema. Ele também conta com LFC para facilitar a conexão. Mas Bruno, vale a pena? Olha, o Level 1 Wireless tem preço sugerido de R$ 980, mas dá para encontrar por R$ 600 por aí. Em questão de qualidade de áudio e bateria, ele não se sobressai perante outros modelos da faixa de preço, mas tem a redução de ruídos como principal diferencial. Se você trabalha em algum lugar barulhento, viaja muito de avião ou tem dificuldades de se concentrar, ele pode valer muito a pena para você. Se você gostou dele, tem links na descrição e comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos para você. Então é isso, se gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike, deixa o comentário e é claro, se inscreve aqui no canal, porque tem muito vídeo saindo toda semana. Está saindo terça, quarta, quinta e nos domingos. Então é isso meus amigos, e até a próxima.